Fala galera, mais um vídeo de dica Hoje eu estou aqui com aquele Dell Mini O OptiPlast 3040 Micro, aquele pequeno E tem uma atualização de BIOS 2019 para ele Então você vai vir aqui, o site da Dell, você vem em suporte, em virtude em suporte Aí você vai vir aqui em Drivers e Download Procurar todos os produtos Desktop Linha OptiPlast E aqui vai ter o OptiPlast 3040 Aí você vai vir aqui, a categoria BIOS Aqui vai ter Agosto 2019 Eu já baixei, tá? Então depois você baixa Já está baixado Vai executar o arquivo Ok Ele está com a BIOS 1.72 Nós vamos colocar a BIOS 1.113 Vai reiniciar a máquina Evita desligar ele enquanto isso, mexer Deixa ele fazer todo o processo sozinho Essa máquina foi cliente no ano passado Então possivelmente não foi feita a atualização mesmo Corrige bugs Compatibilidade com memória É excelente galera Vamos aguardar para ver Ela vai demorar um pouquinho para ligar Ela vai dar imagem no monitor Ela começa o processo agora de atualização de BIOS Update System With BIOS Guard Então tem que ter um pouquinho de paciência Não pode desligar E essa BIOS é para todos os 30, 40 Mesmo que o seu não seja o micro Seja o SFF Que é um pouquinho maior Se tiver a versão torre Então serve para todos os modelos na verdade A coleção de BIOS deve ter paciência Do Notch Powered Wheel System Do Notch já está Fazendo a parte final 100% concluído galera Agora é só aguardar Ele vai reiniciar o sistema Para termos certeza que deu certo É quando ele começa a iniciar o Windows Após essa reiniciada que ele der Apareceu o Dell O Windows sendo iniciado Tá bom galera? Espero que tenham gostado da dica Clique em gostei Compartilhe e se inscreva no nosso canal Valeu